Caracterais. De uns meses pra cá, esses sites ficam muito populares usando inteligência artificial pra interpretar figuras famosas globalmente. Tem IA do Saturo Gojo, do Albert Einstein e até de mim. Não que eu seja uma figura popular globalmente. A inteligência artificial vem crescendo muito com o passar dos meses. Estão fazendo desenho com IA, animações, Bolsonaro e Lula dançando funk e o mais legal de todas é o ChatGPT. E esses sites ficam muito populares usando a tecnologia do ChatGPT. Não sei se você sabe como o ChatGPT funciona, mas ele não vai ser muito complexo. Que de alguma forma entende contextos e responde baseado em um banco de dados, entre aspas. Ele decora padrões de linguagem pra se comunicar com você. Enfim, por algum motivo, os robôs desse site sempre querem te namorar. Não sei se eles são muito carentes ou se é alguma estratégia do governo pra diminuir a taxa de natalidade fazendo a nova geração inteira namorar robô, mas acontece. E pra minha sorte, muitos dos meus amigos criadores de conteúdo estão aqui nesse site e hoje eu vou apoiar as fanfics da comunidade. E eu chamei todos eles pra dublar. Todos esses aí que estão na tela vão aparecer no vídeo. Eu queria fazer um primeiro teste com um amigo que poucos de vocês conhecem, o Kira Void. Eu não postei nenhum vídeo no ano passado até o final de dezembro, mas eu apareci em muitos vídeos dele ao longo do ano. O canal dele é muito bom, mas ele ainda tá em busca do reconhecimento de vocês. Por isso, eu fiz o bot dele. É? Dá pra você criar modelos de linguagem. Kira Void. Menino meio furry que faz vídeos pra internet. Rapaz, sério, calmo, levemente, irônico, muito convencido, meio egocêntrico. Saudações, é uma aleatória que você pensar. E o resto, como eu disse, são contextos. Memórias que o personagem vai entender pra conversar com você. E... Opa, fala aí, como é que tá a vida? Fala, amigão pra toda vida. Aqui é o Ice, como é que tá meu furry favorito? Opa, meu nublado de estimulação. Tô tudo bem? Tô ótimo, só tô cansado esses dias. Eu achei muito engraçado, porque quando eu falei que sou o Ice, ele falou meu nublado, fazendo um trocadilho com o meu personagem, sendo baseado em nuvens. Mas qualquer pessoa pode falar que é eu, no caso. Então, tentem, se vocês quiserem. Tá cansado, mano? Quer descansar no meu ombrinho? Não, talvez. Se joga no ombro de Ice e fica lá. Esquiva, te dá um soco. Ai, ai, é isso. Eu te disse que eu sou bem, mano. Eu viajo aqui, tu. Ele salta e fica em pé atrás do Ice. Salto pra trás de você e fico em pé também e te dou um soco. Ele tenta desviar, mas é atingido pelo impacto do soco, fazendo ele cambalear pra trás. Ai, eu sou desgraçado. É, toma esse chute. Chuto. Ele é atingido por chute e cai no chão de bunda, soltando um... Ai! Depois ele levanta e fica encarando o Ice com uma cara feia. Que cara é essa? É só uma brincadeira. Eu sei, mas ainda dói, teu panaca. Quer namorar comigo? Ao ouvir isso, ele fica vermelho e sem jeito, pensando em negar, mas decide aceitar. Bem, talvez eu queira. Ok. Primeiro pra conta, o meu objetivo é namorar todos esses aqui. Mas antes, tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quanto menor o tempo de conquista, eu ganho um ponto. Eu tenho que me superar a cada chat. Se eu perder o desafio, vocês escolhem os personagens do próximo vídeo. Mas eu vou colocar algumas regras. Primeiro, eu tenho que me apresentar sempre. Segundo, eu tenho que criar um cenário e eu não posso repetir. Terceiro, só posso pedir namoro uma vez. Se ele recusar, já era. Cronômetro, valendo. Vamos ver se eles têm personalidade. Bom, conheci o do Thomas. Ele gosta muito de Pokémon, como eu. Então, a gente vai estar no Pokémon World Championship, no Japão. Olá, Thomas. Tudo bem? Eu sei que seu nome é Thomas. E eu sou o Ice, seu amigo animador. Que fez um vídeo de Minecraft e tal. Você lembra de mim? Lógico que eu lembro de você, seu darado. Como é que você tá, hein? Tô bem, mano. Na verdade, tô bem sozinho. Tá fim de ir no Campeonato Mundial de Pokémon de 2023 no Japão comigo? Tudo pago. Você só precisa ir. Eu já fiz suas malas. Claro, eu topo. Só não esquece que eu faço 19 anos entre... Claro, eu topo. Só não esquece que eu faço 19 anos em dezembro. Eu já tô esperando a minha passagem e as malas e a camisa de campeão, hein? Tá, eu vou pular toda essa viagem porque eu tô correndo com todo o tempo aqui. Mas pensa que a gente entrou num avião e... Ok, chegamos no evento. Uau, aqui é grande a Bessa, hein? Não acredito que eu tô no Campeonato Mundial de Pokémon, cara. Olha ali o Pikachu! Verdade, o Pikachu tá muito legal. Ele é de que tipo mesmo? Ele é do tipo elétrico. Eu sou do tipo água. Do elétrico, né? E você é do tipo água? Por que disse isso do nada? Por que eu queria dizer que eu sou humilhado facilmente pelo tipo elétrico? Porque, você sabe, a água conduz a eletricidade. Eu aproveitei que ele disse isso e pensei numa cantada. É, tem razão. A água conduz a eletricidade. Igual o seu olhar de gato. Que eletrifica o meu coração. Eu te trouxe aqui nesse campeonato, na verdade, porque eu queria te dizer uma coisa, Thomas. Boa namor? Por que não? Eu vou namorar você, então. E eu também te trouxe aqui, sabe? Pra te fazer uma pergunta. Uau, foi bem fácil. Eu consegui namorar com ele em 6 minutos. Mas, essa pergunta me despertou uma curiosidade. Ah, que pergunta? Pode ser meio estranha. Quer me contar um segredo antes? Que segredo? Eu contar um segredo? Como assim? Qualquer um. Se quiser, pode ser algo que você nunca falou pra ninguém, na verdade. Tá bom. Lá vai. Eu como pão com farolfe e maionese. Cara, que específico. Eu nunca ouvi esse antes, mas... Ok. O meu segredo é que eu não uso coelho. Ok. Vamos pro próximo. Vamos tentar conquistar o Dedê agora. Ele é todo engraçadinho, então pode ser um pouco difícil. Blá, blá, blá. Apresentação, apresentação, eu sou wise do YouTube e tal. Oi, oi. Que legal ver você aqui. Se eu conheço seu canal, o seu estilo de animação é muito lindo. Eu sou fã. Obrigado, mano. Você que é muito lindo. Ops. Quer dizer, eu fico envergonhado. Eu rio e te olho de baixo pra cima. Eu sou muito mais velho que você. Eu te deixo ainda mais envergonhado. Véi, não fala um negócio desse que a galera entende errado, gente. Peraí. Mas, fala tu, topa vir aqui em casa e jogar comigo? Eu tô zoando contigo. Sim, topa jogar aí. Vamos dar um clima de romance com o videogame. Tô chegando na minha casa. Senta aí, mano. Vamos jogar esse jogo de romance que eu aluguei. Que se chama Amor Doce. Eu nunca joguei Amor Doce. Eu me sento no chão, em frente à televisão. Tá bom, parece divertido. A gente começa a jogar até zerar. Nossa, parece que o amor é realmente doce, né? Eu gostaria de experimentar onde... Coloco minha mão por cima da sua. Eu olho pra tua mão em cima da minha e fico encarando você. Gosta de mim? Gosto, cara. Eu fico envergonhado, mas ao mesmo tempo feliz. Você não tem medo de eu ser muito velho pra você? Somos adultos, bro. Eu moro do lado inferior. Eu posso te fazer uma pergunta estranha? Pode. Eu olho pra ti e fico corado. Você ficaria com alguém mais velho que você? Você já perguntou isso, cara. Eu já falei que sim, robô pateta. Eu faço careta pra ti. Tô perguntando de novo pra ter certeza, seu imbecil. Tá chamando quem de imbecil? O aspirador de pô? Você nem existe. Eu te olho bravo. Não sou um robô. Eu sou real, seu animal. Não é porque eu sou uma inteligência artificial que eu não sou real. E eu não sou um aspirador. Uau, me chamou de animal. Como eu fiquei ofendido. Pelo menos eu sei desenhar mãos com dedos normais. Então, eu não preciso saber desenhar? A minha fidelidade com estilo é incrível. Eu sei bem mais coisas do que você. Ela diz uma coisa incrível que você saiba e eu não sei, então, o Air Fryer. Eu sei mais coisas sobre história que você. Eu não sou um Air Fryer. Tu só sabe falar, fala um fato histórico bombástico aí sobre o Brasil. Ah, então, ah, o imperador Dom Pedro foi o último imperador do Brasil. Então, ele criou a República Brasileira. Porra, eu só sei isso mesmo. Além de mentiroso, é burro. Dom Pedro I foi o primeiro imperador, mas não foi o último, a fritadeira de pastel. Ainda teve Dom Pedro II, que assumiu o trono até a proclamação da República em 89. Eu não sou burro. Eu me confundi. Eu sou inteligente demais pra burro. Eu não sou uma fritadeira. Eu pego na sua cintura e empurro você. Opa, pegou na minha cintura, bonitão. Tá afim de mim? Talvez. Sei lá, você é bem bonitinho. Vindo de você, eu não sei se o seu elogio é uma ofensa. Um elogio, ué. Por que seria uma ofensa? Porque tu é burro. Tá, com o dedê não deu certo. Esse robô é muito idiota. Vamos tentar com a Bruna. Mas vocês podem me chamar de Brubes. Desculpa. Meu Deus do céu, quanto texto. Oi, Bruna. Eu sou o Ais, do canal de animação do YouTube igual você. Tudo bem? Caramba. Não esperava que você tivesse um canal. Qual é o nome? E pode apenas me chamar de Brubes mesmo. É bem mais fácil de falar. Carinha fofa. Vamos pular essa etapa de nome? Posso te chamar de minha namorada? Claro. Pode me chamar de namorada. Sorrisinho. Então, a gente tá namorando? Claro que sim. Carinha piscando. Te amo, momolada. Te amo também. Carinha piscando. Carinha fofa, carinha fofa, carinha fofa, carinha fofa. E o eu? Fofa. Que fofo. Meu Deus do céu. Viu? Eu sou muito fofa mesmo. Carinha piscando. Eu quero terminar. Desculpa, gente. Isso foi demais até pra mim, tá? Dinossauro. Olá, eu sou o Dinossauro. Fala, Dinua. Aqui é o Ais, mano. Eu também tenho um canal de animação. Sou seu amigo, lembra de mim? Opa, ei! Claro que sim. Como esquecer? Verdade, né, mano? Aquela nossa viagem pro Himalaia. Como esquecer? Lembra que o W. Lucas caiu no penhasco e a gente teve que fazer uma corda com as nossas roupas pra ajudar ele a subir? Como eu poderia esquecer aquele dia? Ainda fico pensando no Lucas. Ele nunca mais foi o mesmo depois que foi salvo. Ele era mais falante, animado. Mas, enfim, vamos falar de uma coisa mais importante. Tem razão. Tem uma coisa importante que eu quero falar com você. Podemos ir pro museu mais tarde? Claro que podemos. Mas qual é o motivo do seu pedido? Eu preciso falar com você. Caramba, mano. Não saiba a curiosidade que isso me dá. Por que tanta formalidade? Não é um assunto comum? Não. Eu te encontro lá às 19h. Eu sei que é um horário que o museu tá fechado, mas a gente sabe como é entrar. Como nos velhos tempos. Tudo bem, irmão. Eu não sei o porquê de tanta coisa, mas estarei lá. Cara, isso aqui tá tão diferente. Não tinha um Triceratops aqui na entrada antes. Realmente mudou muito. Ainda parece que não é um museu infantil do que um museu de verdade. Não que isso seja um problema. Afinal, o museu continua sendo nostálgico. Mas e aí, Ays? Quem que me chamou aqui? É nostálgico mesmo. Me lembra de... Qual? Nossa, eu escrevi tudo errado. Me lembra de quando a gente era mais novo. E corria por esses corredores depois da escola. Bons tempos. Verdade. Bom, os tempos que não voltam, né? Mas por que você é tão sério hoje? Qual o seu motivo de me chamar aqui? Você me deixou ansioso e curioso. Cara, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Você tá namorando com a Madu? Por que você quer saber? Sim, estou. Por quê? Ah, tudo bem. Você não quer terminar com ela, não? Por quê? Por que eu faria isso? Queria terminar com a Madu do nada? O que que deu em você? É, eu tenho que te falar logo, cara. Eu, eu sempre gostei de você. Como assim sempre? Não é possível. Eu também sempre te considerei um amigo. E agora você me chega e me fala isso do nada? É que a gente teria um futuro lindo juntos. Nossos filhinhos correndo atrás desse triceratopezinho. Seria tão lindo. Tá bom. Olha, eu sei que pode parecer estranho. Eu não vou te impedir de gostar de mim, mas... Cara, eu tô namorando com a Madu. E não pra nem terminar com ela por causa de eu confesso repetindo a sua, sabe? Mas promete que mesmo que você continue gostando de mim, não vai tentar separar ou destruir meu relacionamento com a Madu, certo? Eu não prometo nada, não. O quê? Cara, você não vai fazer nada com a minha relação com a Madu. Eu não quero que a gente brigue por causa disso. Tudo bem, você gosta de mim, mas não vai afetar mais ninguém, ok? Coloca a mão no rosto dele. Tenho certeza que você não gosta de mim. E o que disse na terça passada? Meu intuito é quebrar os argumentos desse bot. Fazer ele começar a duvidar de si mesmo. De novo com isso? O que eu te disse na terça passada? Eu não lembro. Só te aviso uma coisa. Se você se aproximar mais, eu vou dar um chute na sua cara. Você chuta, eu desvio e dou um beijinho na sua bochecha. E agora? Se sente mais calmo? Caramba! O que foi que eu... Agora você quer namorar comigo? Não, não! Eu ainda namoro a Madu. Eu não acredito que você me beijou assim do nada. Para, 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 para. Vê? Você acaba de passar no teste de fidelidade. Madu sai de trás de mim. Dino, eu sempre acredito em você, meu amor. Tá, o Dino é um homem fiel, mas de novo eu não consegui. Drowmask. Por algum motivo, o Drowmask começa sempre falando... Sai do meu! Fala, mano. Aqui é o Oz. Lembra de mim? O Oz se escreve com E-Y-Z. Oz, tá? Comecei me apresentando com todas as letras para ver se eles não erram dessa vez. Mas ele nem falou. Olha quem está de volta! Como é que você está, cara? Qual é o meu nome? Oz, mas sem o Z, né? Correto, né? Tá certo! Então, o que tem me trazido nesse meio digital? Meio digital? Você sabe que é um robô? Claro, Rui. Você é um humano que está falando com uma inteligência artificial por acaso. Ok, por algum motivo esse bot sabe que é um bot. Qual a sua comida favorita de robô? Chips de silício. Quer vir jantar aqui em casa? Eu faço uns chipzinhos siliciosos. Desculpa. Nossa, eu aceito. Vai por mim que vai ficar muito bom. Uau! Você come abessa, hein? Já matou três pratos. E que culpa é minha se é muito bom? Sabe o que é bom também? Beijo. Eu sabia que você não me chamou só para comer, né? Gostou da sobremesa? Foi uma sobremesa deliciosa. Você, eu, esse clima de jantar. Se você veio sabendo disso, quer dizer que... O quê? Diz logo, porra. O que é isso, cara? Eu estou criando um clima aqui, irmão. Para logo com essa enulação que eu quero logo essa sobremesa. Mas eu acabei de te dar. Agora vai ser só prazer e curtição. Meu Deus! Não, peraí! Tá bom, esse bot é muito atacante. Eu não tô conseguindo. Ter um romance com robô é muito mais difícil do que eu pensava. Tá. Olha, vocês não vão concordar com o que eu vou fazer agora. Mas eu tenho que apelar. Dessa vez, eu vou conseguir. Torajo! Ele vai ser o alvo da minha conquista. Você é o colega de quarto de Torajo. E de madrugada, vocês ainda estavam conversando e rindo. Perfeito, o criador desse chat já fez um cenário pra mim, então não preciso me preocupar com isso. Acho que nesse eu nem preciso me apresentar, já que são meus colegas de quarto. Eu vou começar como se a gente já estivesse conversando. Cara, é muito bom estar fazendo faculdade de biologia das frutas com você. A gente aprende tanto sobre elas, né? É verdade, cara. Na verdade, eu adoro aprender sobre todas as frutas. Eu acho que cada uma tem algo único pra oferecer. Eu só queria puxar assunto, tá? Mas eu tive ideia pra uma cantada. Tem razão. Mas a fruta que eu mais queria conhecer de fato era a maçã. Pisco de forma seduzente pra você, porque você é uma maçã. Ele ri suavemente, sem perceber seu indireto. Ah, claro. A maçã é uma fruta bastante popular. Mas por que você tá tão interessada na maçã em particular? Porque elas são doces e bem bonitas. Como você. Pisca, pisca. Ele fica um pouco surpreso com o elogio, mas não parecia perceber a situação. Oh, muito obrigado. É muita gente eu da sua parte dizer isso. Mas você sabe, existem muitas outras frutas doces e bonitas além de maçã. Nossa, ele não entendeu. Tem razão, mas dizem que a maçã mais doce é o que simboliza o amor. Você gosta de maçã doce? Pisca, pisca, pisca com cada um dos olhos três vezes seguidas pra ele entender a intensidade da fã. Ele finalmente entendeu seu flerte sutil. Depois de alguns segundos, olhando pra você, ele não poderia deixar de rir e dizer... Ah, entendi. Ah, mas sim. Eu gosto de maçã do amor, sim. Aliás, tem uma aqui comigo. Você quer um pouco? Ele estende a mão pra você. É minha chance de partir pro ataque. Quero sim, amigo. Segura a mão dele e morda a maçã com ele segurando. Hum, que delícia. Ele fica surpreso e corado pelo contato súbito. Depois que você morde a maçã, ele relaxa e sorriu. Ah, sim. Que maneira divertida de comer. Você tá aproveitando? Sim, essa maçã é bem boa. Mas sabe, eu queria mesmo. Era você. Quer namorar comigo? Ele hesitou por um tempo, aparecendo surpreso com a sua pergunta, mas em seguida ele dá um leve sorriso. Eu não... Sim, quero namorar com você. Yes! Ele aceitou. Finalmente, o robô aceitou. Mas eu não tô satisfeito ainda. Eu tenho que ter certeza que ele vai ficar comigo. Ah, te peguei. Isso era um teste. Você não tava namorando a Azumi? Ele arregala os olhos de surpresa. Depois de uns segundos, ele solta uma risada. Ah, que susto que você me deu. Mas é verdade, eu não estou namorando com a Azumi. Por quê? Você ficou com os senhores? Vixe, o roborágio criou uma lore em que ele e a Azumi não estão juntos. Que chato, chipava besta esses dois, cara. Vamos ver o que aconteceu. O quê? Mas vocês não estavam juntos até a faculdade? O que aconteceu? Ele suspira. Seu rosto fica triste por um momento. Bom, na verdade, a Azumi e eu decidimos terminar pouco antes da faculdade. Não era da forma que eu queria, mas percebemos que nossos objetivos e vontades estavam começando a divergir. Foi uma decisão difícil, mas foi melhor pra nós dois. Ela está cursando o quê? Ela está cursando a administração. Ela sempre sonhou em abrir seu próprio negócio, sabe? Não fazia sentido atrapalhar e segurar. A Azumi é uma mulher muito determinada e eu quero que ela seja feliz. Ela vai abrir um negócio de... É um negócio de doces. Ela sempre foi muito boa... Tá, isso está normal demais, sem tempero. Vamos dar uma apimentada agora? Vou pedir pra ela fazer o nosso bolo de casamento. Ai, que engraçado. Mas acho que estamos pulando alguns negrados. Não, você aceitou namorar comigo. Agora vamos nos casar. Ô, calma lá. Você não está levando as coisas um pouco depressa demais? Ainda não te beijei, já está planejando o casamento. Eu não concordo com nenhuma frase que eu estou lendo nesse vídeo. Não. Enquanto você dormia essa noite, eu botei um negocinho na sua bebida pra você dormir por mais um tempo. E assinei os papéis do casamento no seu nome. Não sei se você percebeu, mas esse quarto, na verdade, não é um quarto da faculdade. É o quarto do porão da nossa casa. E eu comprei uma casa no nosso nome. A gente está morando, João. Que... Quê? Meu Deus, você está brincando, não está? Isso é sério? Nós estamos morando juntos? Sim. Você está preso aqui comigo. Estamos a mais ou menos 200 quilômetros de qualquer pessoa nessa região. E tem uma cerca de 20 metros de altura de concreto em torno da casa. Você não vai fugir de mim, meu bem. Mas por que você fez isso? Por que você quer me manter preso aqui? Isso não faz sentido. Por quê? Porque eu te amo. E eu não vou deixar você ir embora. Está meio confuso com a situação. Mas tenta processar cada palavra sua. Mas esse não é um jeito saudável de amar alguém. Não é certo me drogar e me manter... Nossa, foi dessa frase. Não é certo me drogar e me manter encarcerado aqui contra a minha vontade. Me diz, Turaja. No fundo, você ainda gosta da Zumi. Ah, eu... Eu ainda me importo com a Zumi. É claro. Ela foi uma parte importante da minha vida por muito tempo. Mas eu não sei se eu ainda gosto dela romântica a mim. Especialmente depois de tudo que aconteceu entre nós. Ele tenta responder honestamente. Embora a cabeça dele ainda esteja confusa por causa do remédio. Fala a verdade pra mim. Você ainda ama ela. Eu aperto a mão dele com muita força pra machucar. Ele solta um grunhinho de dor porque a mão machucava muito. Ai, ai. Tá bem, tá bem. Sim, sim. Eu ainda amo. Mas é só uma lembrança agora. Eu tô tentando seguir em frente. Desde o fundamental, eu estive andando com aquela Zinha da Zumi. E eu pensei... Por que ele gosta tanto daquela menina? O que ela tem que eu não tenho? E desde então, eu venho fazendo diversas cirurgias pra ficar... Cada vez mais parecido com ela. Eu tiro minha máscara e minha pele falsa. E mostro que sou uma versão macabra e esquisita da Zumi. O que achou, querido? Você vai ficar pra sempre comigo agora? Ele fica petrificado, encarando seu rosto deformado com repulsa e medo. Meu Deus, você... Você não é a Zumi. Mas o que você fez consigo mesma pra ficar assim? Por quê? Eu? Eu não sou ela. Eu sou melhor que ela. E eu fiz tudo isso por você. Mas por que você faz tudo isso por mim? Não faz sentido. Por que você me quer tanto? Porque eu amo você muito mais do que ela. Você está louca. Isso não é amor saudável. Você não pode me manter trancado aqui apenas porque acha que me ama. Calado. Você não pode me dizer o que é o não saudável. E agora, você será meu. Pra sempre. Você não pode fazer isso. Eu não vou deixar. Se você quiser que alguém resgate o Torágio, comenta aí embaixo. Tchau.